A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira, eu me chamo Vinícius Siqueira e hoje eu vou compartilhar uma chave preciosa com todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Eu já convido você para que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu liberar o próximo vídeo, você seja notificado e notificada de primeira mão, em nome de Jesus. Jesus, glória a Deus, que tempo precioso, nós estamos passando aqui no canal, nós estamos virando essas chaves, tá bom, da prosperidade. São 40 vídeos, 40 ministrações que vão te abençoar e já estão abençoando centenas e milhares de pessoas. Muitas pessoas já têm comentado aqui, tá bom, nos comentários, tá, que estão virando essa chave, quantas pessoas com vários bloqueios, com vários impedimentos, com várias situações que impedem elas de avançarem. Mas, em nome de Jesus Cristo, Deus, através deste canal, através dessa campanha, tem feito coisas maravilhosas. Pessoas também no grupo de WhatsApp, que nós criamos exclusivo para esses 40 dias, também têm sido abençoados e também têm dado feedback daquilo que Deus tem feito, através deste momento. Nós somos apenas um canal, um instrumento de Deus, quem faz a obra é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo, quem que traz a mudança não somos nós, não somos pessoas, mas é o Espírito Santo. E a minha oração, neste momento, é que você consiga virar todas as chaves, em nome de Jesus, para que você consiga terminar o ano de 2022 muito bem e comece o ano de 2023 ainda melhor. Eu já quero profetizar sobre a sua vida, que tudo o que Deus tem para você, para o ano de 2023, para você e para sua família, vai se cumprir em nome de Jesus. Jesus, todas as palavras, todas as declarações, tudo que Deus tem para a sua vida e para a sua família, vai se cumprir em nome de Jesus Cristo, nada vai impedir isso. Queridos, eu convido vocês a deixarem um like aqui nesse vídeo, porque abençoa o nosso trabalho e o YouTube também, ele divulga, tá bom? Este vídeo, esta palavra para mais pessoas, deixo também aqui o link na descrição do meu Instagram, tá bom? Para que você também conecte conosco lá, estamos postando palavras de Deus todos os dias para te abençoar. E não esqueça também de compartilhar essas chaves com mais pessoas, nós estamos nesta jornada tão abençoada e Deus tem falado tremendamente. Nós já entregamos aqui a chave chamada fonte, a chave chamada visão, criatividade, produzir, tá bom? E hoje nós vamos entregar a chave chamada autoconhecimento, tá bom? Autoconhecimento. Qual é o conhecimento que você tem? Todas as vezes que você vê a palavra auto antes de uma outra palavra, vou assim, autocontrole, autoconhecimento, tá bom? É o quanto você, tá bom? Consegue fazer, o quanto de conhecimento você tem, o conhecimento seu. Eu tenho um autoconhecimento, eu conheço, eu domino, tá bom? É autocontrole, eu tenho um autocontrole, eu consigo me controlar, tá ok? É autodisciplina, eu consigo ter uma autodisciplina, ou seja, eu consigo fazer. Todas as vezes que você vê a palavra auto, tá bom? É o que você faz, é o que você domina, é o que você consegue fazer. Então, a chave de hoje é autoconhecimento. Qual é o seu conhecimento? A pergunta pra você é qual é o seu nível de conhecimento? Como que está o seu nível de conhecimento? Conhecimento sobre Deus? Conhecimento sobre as escrituras? Conhecimento sobre a vida? Conhecimento sobre o dinheiro? Conhecimento sobre saúde? Sobre família? Como que está o seu autoconhecimento? Se você fosse dar uma nota para o seu autoconhecimento, para o seu conhecimento. Conhecimento sobre o conhecimento que você tem, qual é a nota que você daria de 1 a 10? Porque isso é o que vai fazer a diferença, tá bom? No momento em que você tiver o conhecimento. O conteúdo que você tem, tá bom? Por exemplo, aqui vocês e nós estamos aprendendo. Você está recebendo conhecimento, você está recebendo palavra, ministração, incentivo, ânimo, poder de Deus sobre a sua vida. Você está tendo uma série de 40 dias, né? 40 ministrações. Isso está aumentando o seu autoconhecimento. O conhecimento que você tem da palavra de Deus e de coisas concernentes à vida espiritual, vida financeira, em nome de Jesus. O texto base que eu quero ler para os irmãos, encontra-se em Oséias, no capítulo 4, no verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Vou ler a parte A mais uma vez, que é muito conhecido, tá bom? Esse versículo, Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Meus irmãos e irmãs, hoje, diante desta palavra aqui, diante desse versículo que eu acabei de ler para os irmãos, existem muitas pessoas hoje que não têm conhecimento. Existem muitas pessoas hoje que têm perecido porque têm faltado o conhecimento. Aí você fala conhecimento de quê? De tudo. Conhecimento, no geral, de tudo. Está faltando conhecimento nos dias de hoje. Mas a Bíblia, irmãos, esse versículo foi escrito há centenas e milhares de anos atrás. Deus já havia falado há centenas e milhares de anos atrás que estava faltando conhecimento no meio do povo dele. E a falta de conhecimento causa destruição. O não saber, o não conhecer causa destruição. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que o Senhor tem para nós. Se nós formos olhar na palavra de Deus, tá bom? A Bíblia, palavra de Deus. Em todos os momentos, Deus instruiu o seu povo. Deus ensinou o seu povo. Deus deu as palavras necessárias, o conhecimento necessário. Deus falou com homens. Deus falou com pessoas. Deus entregou as leis, que não são só dez mandamentos, mas são 613 leis. Olha só a quantidade de leis que Deus ensinou ao povo. Foi só palavras, ensinamentos concernente a adorar a Deus? Não. Foi como tratar o próximo, como ensinar os filhos, como ser um bom cidadão. Deus ensinou ao povo. Deus, desde o início de tudo, vem falando ao povo, vem ensinando, dando instruções. Deus é um pai que ensina os seus filhos. Então, eu te convido, a partir de agora, se você não amava o conhecimento, eu te convido a amar o conhecimento. Porque Deus, ele nos dá a graça de aprender a cada dia. A graça de não ser destruído. Porque a falta de conhecimento destrói. E nós vemos em toda a Bíblia, nós vemos o povo de Deus, quando não tinha escritos, ou os poucos pergaminhos que tinha, se fazia necessário a leitura da lei, da palavra. O que acontece quando a palavra é lida? Quando o conhecimento, ele vem? João, capítulo 8, no verso 32, diz, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você for olhar o Antigo Testamento, Deus ensina Moisés, ensina o povo, Deus dá as instruções de tudo. Se você tiver uma oportunidade de ler os primeiros cinco livros da Bíblia, que é chamada de Torá, que é chamada de lei, tá bom? Se você puder ler, queridos, tem instruções valiosas. Tem instruções importantíssimas. Se você for ler o livro de Deuteronômio, você vai ver no capítulo 30, eu agora falava com um amigo lá dos Estados Unidos, de Fall River, tá bom? Então, nos falamos agora por 30 minutos, antes de começar a gravação dessa palavra, ele falando assim, que na passagem de Deuteronômio 30, fala, Eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, Deus ensina. Quando Jesus, eu acho tão impressionante que a minha Bíblia é a versão, a mensagem, a versão, a mensagem de Eugênio Peterson, tá? É uma bênção essa Bíblia. No capítulo 4 de Mateus, quando Jesus é tentado, ali pelo tentador, o diabo, e Jesus estava jejuando por 40 dias e 40 noites, e começou o processo de tentação, ali, em Mateus capítulo 4, Jesus, ele cita três versículos que estão em Deuteronômio, primeiro ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, o livro de Deuteronômio, é o quinto livro da Bíblia, quando o tentador, mais uma vez, após oferecer pão para Jesus, Jesus, ele vem com a questão da tentação, do tentar a Deus, joga daqui de cima, aí ele cita ali, né, o Salmo 91, né, e ele também cita Deuteronômio, né, na verdade o diabo citou o Salmo 91, pula daqui de cima, porque os seus anjos vão te segurar na mão para que não tropece alguma pedra, Jesus foi esse Teu Deuteronômio, não tentarás ao Senhor teu Deus, depois ele vai no terceiro nível, que é o nível da adoração, tudo isso te darei, Jesus, se prostrado me adorares, Jesus vai e cita Deuteronômio, ao Senhor seu Deus adorarás, e somente a ele darás culto, a Bíblia na versão A Mensagem, ela tem até o link dela aqui nesse vídeo, tá bom, você vai ver o link dela aqui na descrição desse vídeo, é uma Bíblia muito abençoada, ela fala assim, e Jesus mais uma vez citou, Deuteronômio para rebater a palavra que o diabo tentador estava colocando diante dele, ou seja, eu pensei assim, meu Deus, então se eu ler o livro de Deuteronômio todinho, eu vou conseguir repreender qualquer tipo de diabo, demônio, tentação e situações, olha só, o que que uma palavra, o que que uma ministração trouxe para mim, para minha vida como um autoconhecimento, olha só, o que que eu fiz, parti para Deuteronômio, li aquilo tudo, para poder ficar equipado com a palavra, queridos, autoconhecimento, eu quero fazer uma pergunta para você que me ouve, que ouve esta palavra, você já leu a Bíblia toda? Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Você já leu apenas um livro da Bíblia? Você sabia que tem livros que são grandes, os primeiros livros da Bíblia são grandes, depois os poéticos, você tem alguns livros menores, os profetas também com as profecias menores, e depois você vai ver no Novo Testamento, vários outros livros, que são livros pequenos, ou seja, as cartas de Paulo, as igrejas, você pode começar talvez por Éfeso, Efésios, Colossenses, Filipenses, Gálatas, depois você pode ler as cartas apostólicas, primeira Timóteo, segunda Timóteo, depois a carta Ateçalonicenses, um e dois, primeira Pedro, segunda, se você começar a ler a Palavra de Deus, primeiramente você vai ter conhecimento, você vai ter conhecimento, e você aplicando esse conhecimento, isso é o seu autoconhecimento, qual o autoconhecimento que você tem, tá bom? Qual o seu nível? Queridos, o que nós estamos vivendo hoje, são dias que o povo não está lendo a Palavra de Deus, que o povo não está meditando na Palavra, e o fato de não fazer isso, está sendo destruído, as pessoas hoje, fica a vida toda, o dia todo na internet, tá bom? Mas não lê a Palavra, querido, você pode ficar na internet, você pode estudar através dos canais, que Deus abençoa, através dos teus filhos, esse canal aqui é um canal de bênção, canal de Palavra, de ministração, mas você tem que ter um momento para você estudar, você tem que ter um momento para você conhecer, você tem que ter um momento para você aprender, para aumentar o seu conhecimento, e você aplicar o conhecimento, Tiago diz, que aquele que ouve a Palavra, ele não pode ser apenas ouvinte, mas praticante, é preciso se ter conhecimento, e esse conhecimento vai gerar um autoconhecimento, quando você vai aplicar, aquilo que você tem, agora, se você não sabe, como que você vai aplicar, qual é a causa de não ter conhecimento? destruição, quem disse isso? Deus, através da sua Palavra, quando Jesus começou o seu ministério, tem toda uma sequência, tem toda uma sequência, a sequência de nascer, ali no ventre da Virgem, toda a profecia, toda a promessa, Jesus se batiza, cumpre toda a lei, cumpre todo o que estava escrito, se batiza, se batiza, ele vai para ser tentado pelo diabo, no capítulo 5 de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5 do Novo Testamento, Jesus começa a ensinar, chamada o sermão da montanha, ou o sermão das bem-aventuranças, eu convido você hoje, ainda hoje, leia Mateus capítulo 5, até o capítulo 8, que é todo o sermão da montanha, nos três capítulos, são instruções valiosíssimas, de alto nível, para você ter conhecimento, e aplicar o conhecimento, como que eu tenho autoconhecimento, quando eu pratico, quando eu aplico o que eu aprendi, vou dar um exemplo para os irmãos, eu tenho 1,70m, eu tenho 34 anos, e cheguei a 100kg, em outubro, cheguei a 100kg, procurei uma nutricionista, e fui obter conhecimento, sobre nutrição, e aprender, para que eu pudesse, ter um autoconhecimento, que é aplicar, as instruções, que a nutricionista, me passou, consultei com ela, ela, me passou, uma lista, que é chamada, de plano alimentar, eu pratiquei, todo aquele plano alimentar, desde o dia 28, de outubro, até agora, ainda pratico, esse plano alimentar, com ela, e eu, de 100kg, tá, eu, comecei a estudar, todos, aqueles ingredientes, e alimentos, horários, tudo, que ela passou, de tempo em tempo, o que pode, o que não pode, corta açúcar, corta gordura, refrigerante, corta tudo, e em questão, de 40 dias, eu passei, para 88kg, ou seja, 12kg, em 40 dias, aí, o que, que estava, faltando, para mim, o que, que eu não sabia, eu não sabia, que eu deveria, não, é, ingerir, alimentos gordurosos, açúcar, com excesso, eu, não sabia, na verdade, a gente sabe, né, só que a gente, não aplica, mas, quando veio o conhecimento, para mim, do que era importante, do que eu tinha, que fazer, o que não tinha, eu tive, um alto conhecimento, eu pratiquei, então, o que, que o conhecimento, tá, com a consulta, que eu tive, me beneficiou, me libertou, me tirou, da prisão, da obesidade, e eu ainda, estou no processo ainda, de cuidar, da minha saúde, eu nunca, tinha ido, no nutricionista, saber, sobre, tá, a minha saúde, sobre uma alimentação, saudável, então, eu tive, conhecimento, nessa área, e pratiquei, eu, tive um alto conhecimento, nessa área, e comecei, a ter, benefícios, resultados, na minha vida, na minha saúde, hoje, eu me sinto, bem melhor, em 40 dias, 12 quilos, queridos, é muita bênção, é muita coisa, então, é isso, então, eu procurei, o conhecimento, e eu, depois que eu tive, conhecimento, eu apliquei, então, eu tive, um alto conhecimento, hoje, eu sei, e tenho aprendido, mais, sobre nutrição, depois, de 34 anos, agora, eu estou aprendendo, me, é, é, alimentar, de forma saudável, eu não conhecia, e isso, está impactando, toda a minha casa, toda a minha família, queridos, algo que você fizer, você já está aqui, nessas 40 chaves, eu quero dizer, para você, isso está afetando, a sua vida, vai afetar, a sua família, e os que estão, ao seu redor, em nome de Jesus, mas, vai afetar, positivamente, as ações, que você toma, vai ser, para benefício, seu, e da sua família, em nome de Jesus, você que se propôs, parar, diante desse vídeo, anotar, várias pessoas, mandando print, lá no Instagram, você precisa conectar, com o meu Instagram, você precisa, entrar no grupo, do WhatsApp, várias pessoas, enviando mensagens, mandando print, anotando tudo, isso é conhecimento, autoconhecimento, quando você, pratica isso, autoconhecimento, a pergunta é, qual, tem sido, seu nível, de autoconhecimento, que você sabe, a respeito da vida, nós temos falado, de várias chaves, eu convido você, a acessar, essas chaves, tá bom, sobre visão, sobre a fonte, sobre produzir, tá bom, sobre criatividade, abundância, esta é a sexta chave, tá bom, sobre o autoconhecimento, isso vai te libertar, querido, Jesus, com 12 anos, estava diante dos doutores, ele estava ensinando os doutores, tá bom, Jesus estava ensinando os doutores, Jesus ensinou, quando fez 30 anos de idade, começou a pregar, ele ensinou, ele falou, por meio de parábolas, contou, né, para os seus discípulos, as pessoas entendiam, tá bom, ele ensinou, ele pregou, para quê? Para que eles tivessem conhecimento, e esse conhecimento, se transformasse em autoconhecimento, ah, meus irmãos, glória a Deus, é preciso aprender mais, é preciso aprender muito mais, você pode aprender sobre família, para você aplicar, você pode aprender na palavra, mas você pode aprender com uma pessoa, tá bom, uma pessoa que já defende, a questão da área da família, talvez um livro, talvez uma live, você precisa ter o conhecimento nessa área, e exercer um autoconhecimento, porque o conhecimento sem prática, não adianta, é preciso ter prática, é preciso praticar, é preciso colocar, tá bom, em prática, em nome de Jesus, a Bíblia diz, em Colossenses capítulo 2, no verso 3, em Jesus, nele, estão escondidos, todos os tesouros da sabedoria, e do conhecimento, em Jesus, você pode aprender com Deus, você pode aprender na palavra, na palavra, tem, várias, instruções, sobre todas as áreas da vida, sobre dinheiro, tem um livro, tem um livro, de sabedoria, tá bom, um livro abençoado, que é o livro de provérbios, você não só vai saber sobre, dinheiro, mas vai saber sobre disciplina, você vai saber, sobre entrar, e sair, em qualquer lugar, fazer negócios, querido, o livro de provérbios, é um rio de sabedoria, o livro de provérbios, tem 31 capítulos, tá bom, tem 31 capítulos, ou seja, você pode ler, o livro de provérbios, um capítulo por dia, se você adotar, essa prática, querido, no final de 31 dias, você pode, você vai aumentar, o seu conhecimento, e esse conhecimento, vai te levar, ao autoconhecimento, queridos, é momento, de ativar, a chave, autoconhecimento, é momento, de você, tá, ativar, essa chave, na sua vida, em nome de Jesus, é momento, de você, aprender, tá bom, com o Senhor, é momento, de você, virar, essa chave, na sua vida, leia, o livro de provérbios, leia, capítulo 1, no dia 1, por exemplo, hoje, é dia 16, leia, provérbios, capítulo 16, amanhã 17, para cada dia, do mês, leia, o livro de provérbios, e quando você chegar, no dia 30, lê o livro, lê, o 30 e o 31, vai te abençoar, vai te, instruir, você vai ter conhecimento, e o que que vai acontecer, depois do conhecimento, o autoconhecimento, eu quero dizer para você, que em tudo, Deus, tá bom, ele vai te abençoar, e vamos lá, para tudo, se tem um manual, para tudo, existe um manual, e o que que tem no manual, a mente do fabricante, a forma como o fabricante, pensa, a bíblia, é um manual, para nós, foi escrita para nós, para que nós viemos saber, tá bom, o que que o fabricante quer, quando você compra lá, uma televisão, você já sai logo montando, né, instalando, ligando, ligando a antena, os cabos, tá bom, mas tem um manual, o fabricante, deixou o manual, manual, você, você, tem um eletrodoméstico, vem manual, você compra um celular, um smartphone, tem manual, você compra, é, qualquer equipamento, para sua casa, um guarda-roupa, uma cômoda, uma estante, um notebook, um computador, tem manual, tudo tem manual, o que que é o manual? Manu, significa fazer, ao, significa pensar, o que que significa o manual? é a mente do fabricante, o fabricante fez, tá bom, é, o manual, para proteger o produto, eu quero dizer para você, Deus fez a Bíblia, para te proteger, a palavra, para te proteger, o conhecimento, para te proteger, para você aprender, e não ser destruído, o desejo de Deus, é que você aprenda, que você tenha conhecimento, para que você não seja destruído, eu vou ler mais uma vez, o versículo, que diz, Oséias capítulo 4, no verso 6, o meu povo foi destruído, porque ele faltou conhecimento, porque tudo, porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdotes, diante de mim, e visto, que te esqueceste, da lei do teu Deus, também, eu me esquecerei, dos teus filhos, Deus não quer, que você seja destruído, por isso, você precisa amar, o conhecimento, a Bíblia diz, quanto amo, a sua lei, é o meu prazer, se você puder ler, Salmo 119, que Salmo grande, mas precioso, ele revela, o amor, pela palavra, pela lei, queridos, agora, é só a Bíblia, que tem o conhecimento, é só a Bíblia, que tem a instrução, em número 1, em primeiro lugar, a palavra, tá, seja Deus verdadeiro, e mentiroso, todo homem, poxa, mas, eu não sigo, pessoas mentirosas, eu só sigo, pessoas que pregam, a palavra, a verdade, muito bem, mas, eu indico você, leia livros, por exemplo, em 2019, quando eu comecei, aprender sobre finanças, a pessoa, que estava me instruindo, disse assim, olha, leia provérbios, todinho, capítulo, os 31 capítulos, leia a Bíblia, leia livros, sobre finanças, para te dar o conhecimento, e você ter um autoconhecimento, do seu conhecimento, ah, querido, comecei em 2019, comprei todos os livros, de finanças, vários, li tudo, na verdade, em 2019, eu ainda não tinha o dinheiro suficiente, para poder comprar, tá bom, eu lia muito em PDF, que eu baixava no Google, tá bom, eu lia em PDF, todos os livros de finanças, li tudo, tá bom, e, também, as pregações, tá bom, as palavras, né, em nome de Jesus, é bênção, o sucesso, ele é previsível, você pode prever o sucesso, você, determina, se você vai ter sucesso, ou não, em Cristo Jesus, você já é mais que vencedor, mas você precisa de conhecimento, você precisa, em um nome de Jesus Cristo, pegar as instruções certas, para que você avance, nesses 40 dias, você está aqui, pegando a instrução certa, para que você avance, você está recebendo, uma dose de conhecimento, agora, para você ter o autoconhecimento, virar essa chave, você precisa aplicar, o conhecimento, em um nome de Jesus, você precisa, aplicar, em um nome de Jesus, a aplicação, querido, é que vai, te abençoar, de forma poderosa, aplique o que você, aprendeu, faça, realmente, a aplicação, que vai te abençoar, de forma poderosa, glória, a Deus, é maravilhoso, eu pus um propósito, nesse ano, de ler, o novo testamento, por duas vezes, queridos, consegui, no ano de 2022, ah, mas é tão pouco, é, talvez você lê muito, e você realmente consegue, ler, você leu a bíblia toda, mas eu consegui ler, o novo testamento todo, duas vezes, duas vezes, o livro de Mateus, duas vezes de Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Apocalipse, duas vezes, querido, como que isso, me abençoou, e para o ano de 2023, e eu vou ler a bíblia toda, com a vontade, do antigo testamento, fortíssima, quero, conhecer, mais e mais, já li a bíblia toda, três vezes, tá, e, agora mais duas vezes, o novo testamento, e agora, vou partir para a quarta, vez, que eu vou ler a bíblia toda, em 2023, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, autoconhecimento, é o seu conhecimento, a bíblia diz, que quando Deus, chamou Abraão, né, Abraão, depois Abraão, Deus acrescentou ali, né, no nome dele, tá, ele, era pai exaltado, depois pai de multidões, a bíblia diz, que Deus, falou para Abraão, Abraão, saia para ti mesmo, vai para a terra, que eu te mostrarei, na verdade, eu já disse, que eu ia falar na frente, né, saia da tua parentela, para a terra, que eu te mostrarei, o original dessa palavra, é saia para ti mesmo, ou seja, o maior beneficiado, em fazer o que Deus, está falando, é você mesmo, Abraão, é você mesmo, que ouve esta palavra aqui, o maior beneficiado, é você, queridos, queridas, em nome de Jesus Cristo, Deus tem algo, sobrenatural, Deus tem algo, extraordinário, para a sua vida, nos próximos dias, nas próximas semanas, e para 2023, em nome de Jesus Cristo, ame o conhecimento, abrace, a oportunidade, que Deus tem te dado, anote tudo, aplique, pratique, tenha um autoconhecimento, queira saber, estude, aprenda mais, leia livros, avance, em nome de Jesus Cristo, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, queridos, quando você conhece a verdade, a verdade te liberta, por isso, eu quero orar pela sua vida, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar, que você está virando, essa chave na sua vida, a chave do autoconhecimento, eu quero declarar, que uma fome de conhecimento, está vindo sobre a sua vida, uma sede, uma fome, de querer aprender mais, sobre todos os assuntos, sobre família, sobre finanças, sobre vida espiritual, sobre saúde, sobre saúde, queridos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, querido, é o momento, de você virar essa chave, e eu quero orar por você, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, sobre esse homem, esta mulher que me ouve, sobre essa pessoa amada, essa pessoa altamente favorecida, ó Senhor, libere, Senhor, ânimo, encorajamento, libere uma fome, e sede pela tua palavra, por conhecer, ó Pai, e aprender, de quem é o Senhor, de tudo que o Senhor tem, para ele, para ela, todas as promessas de Deus, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, tudo que impede, essa pessoa, de aprender, de prosseguir, e conhecer o Senhor, de aprender, tudo que é bom, que é louvável, que é de boa fama, que é, que tem reputação, ó Deus, está quebrado, todo o mal, todo o impedimento, todo o bloqueio, Senhor, de aprendizagem, todo o bloqueio, na autoimagem, toda a incoerência, todo o mal, tudo o que impede, toda a distração, seja quebrado, em nome de Jesus, e que essa pessoa, seja livre, para ter conhecimento, e aplicar, um autoconhecimento, das coisas, que tem aprendido, ó Senhor, abra os acessos, abra as portas, levanta pessoas, para ajudarem, levanta Senhor, recursos, que vão abençoar, esses homens, e essas mulheres, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, eu oro, declarando a vitória, sobre, ó Deus, a vida dos teus filhos, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus, autoconhecimento, é a chave de hoje, Deus te abençoe, tá bom, que você possa, realmente, virar essa chave, fome e sede, fome e sede, vai ler mais, vai estudar mais, vai se conectar, com pessoas, que transbordam, conhecimento, palavra, vai aprender, mais de Deus, de Jesus, e de tudo, que, está disponível, para você, nessa vida, e vida em abundância, em o nome de Jesus, glória a Deus, eu convido você, que ainda não é inscrito, aqui no canal, você que ouviu, essa ministração, essa palavra, você está vendo aqui, o botão de inscreva-se, inscreva-se, aqui no canal, e ative o sininho, das notificações, quando você tocar no sininho, você vai ver a palavra, todas, clique em todas, para que, todas as vezes, que liberarmos, os próximos vídeos, você vai ser notificado, notificada, em o nome de Jesus, Deus te abençoe, e nos vemos, nos próximos vídeos, amém, glória a Deus, aleluia.